Eu tenho uma história interessante a respeito dessa questão do tempo. Muito tempo atrás, em 1988, 89, por aí, eu fui fazer uma missão numa cidade chamada Cavalcante, lá no interior de Goiás. Então, a cidade naquela época era uma rua praticamente, uma cidadezinha, né? E eu não fiquei hospedado em Cavalcante, no centro da cidade. Eu fiquei hospedado no Vão dos Órfãos, que era 48 quilômetros do centro de Cavalcante, que era uma rua. Então, efetivamente, era no meio do nada, no Vão dos Órfãos. E eu fiquei na casa do Sr. Marciano, hospedado na casa do Sr. Marciano, que era uma casa muito simples, de pau a pique. Uma casa de pau a pique, coberta com palha, não tinha telha, não tinha nada. E dormia na rede, ficamos ali durante 40 dias. E num dia, nós tivemos que fazer uma caminhada de, se não me engano, 18, 20 quilômetros. E ele falou assim, Rubens, a gente sai amanhã cedo pra fazer essa caminhada, pra mandar-se informação pra fulano de tal. E o detalhe, isso já não me lembro exatamente o que era. Mas nós tínhamos que fazer essa caminhada. E eu falei assim, tá bom, Sr. Marciano, então a gente sai que horas amanhã? Aí ele não respondeu, a gente sai, a gente sai amanhã cedo. Eu falei, tá bom, 7 horas tá bom? Ele falou, tá bom, tá bom, 7 horas tá bom. Tá bom, muito bem. Aí deu 7 horas, 7 e meia, 8 horas e nada do Sr. Marciano sair. Eu tava ficando invocado já. Aí a gente saiu, sei lá, 8 e meia mais ou menos. Pois bem, aí fizemos toda a nossa caminhada, fomos, voltamos, foi bastante cansativo. Aí depois de uns 2 dias, nós tínhamos que fazer mais ou menos o mesmo trajeto de novo. Aí eu falei, Sr. Marciano, e a gente sai nas 7 horas de novo, né, tem que marcar a hora, se não era certo, né, Marciano. 7 horas mesmo ou mais cedo, o que o senhor acha? Daí ele pegou, olhou pra mim e falou assim, Rubens, a gente vai sair amanhã, ó, na hora que o sol tiver mais ou menos na altura daquela montanha. Aí eu olhei bem ao redor do lugar onde eu tava, né, que era um lugar no meio do nada. Ninguém tinha relógio, só eu tinha relógio, né. Eu falei, meu relógio aqui não serve de nada, não serve de nada. Eu peguei meu relógio, coloquei na minha mochila e não olhei nunca mais pelos próximos dias que eu fiquei lá. Porque não tinha utilidade nenhuma ali, né, ainda que, obviamente, aquelas pessoas soubessem contar, né, o tempo não estava exatamente associado a esse nosso padrão de divisão das horas. Porque era um lugar tão pobre, tão pobre, tão sem nada, não tinha energia elétrica, não tinha água canalizada, né, não tinha nada. O que chegava lá era rádio. E olha lá, nem televisão tinha naquela época, tá. Não tinha eletricidade. Rádio, rádio que tinha era pilha, né. Então, nas noites de lua cheia era uma beleza, porque a gente via de noite, mas quando não tinha lua cheia, aquela escuridão, lamparina de querosene, olha lá. Então, então, ali o tempo estava meio que dissociado da contagem, né. Porque, olha, a gente vai sair quando o sol estiver ali, ó. A gente vai fazer aquela festa, aquela festa nós vamos fazer numa noite de lua cheia. Por quê? Porque tem iluminação natural, tá. Então, mas, mas, né, pra nós é necessário, é necessário sabermos contar, termos uma lembrança, uma memória dos números, pra que nós consigamos associá-la com o número dos dias, né, o número dos meses e tudo mais. Pois bem, agora vem um aspecto que é muito relevante, que é o aspecto recursivo da própria memória. E que eu falei aqui, algum momento atrás, algum momento atrás, tá. Eu consigo lembrar de coisas da minha própria lembrança. Eu consigo lembrar que eu lembrei, tá. Então, nesse exato momento, eu estou lembrando que, hoje pela manhã, eu gravei uma aula sobre a minha memória, sobre memória. E tudo que eu falei, eu retirei da minha própria memória, tá. Usei as telas, como eu disse, mas eu estou lembrando de ter falado sobre a memória. Ou seja, a memória, ela é capaz, a memória é capaz de lembrar-se dos seus próprios procedimentos, dos seus próprios êxitos, ou até mesmo das suas próprias dificuldades. Eu sou capaz de lembrar que eu esqueci a chave dentro do carro. Ou seja, eu sou capaz de lembrar de um momento em que a memória não funcionou muito adequadamente, tá. Então, nós temos memórias sobre memórias. E é exatamente aí que entra a questão que eu trabalho nesse livro que eu estou escrevendo. Pode ser que quando você assistir essa aula o livro já esteja publicado, tá. Mas é exatamente esse aspecto que eu trabalho, que é o desenvolvimento da consciência, do surgimento da consciência. E pra mim, a consciência é algo que não existe de fato. O que existe é apenas a memória lembrando-se de si mesma. Essas prerrogativas da consciência como autoreflexividade, como autorecursividade. A consciência lembrando-se de si mesma, né. Ou a consciência percebendo-se, por exemplo, diante do espelho. Ah, eu sei que eu sou eu. Na frente do espelho, eu sei que eu sou eu. Eu sei que eu sou eu porque eu lembro de mim no espelho. Nem porque eu tenho uma outra coisa qualquer. Eu sei que eu sou eu porque eu me acostumei com essa imagem de mim diante do espelho. Eu tenho uma lembrança de mim diante do espelho. Tanto é que depois que eu cortar a barba, depois que eu cortar o cabelo, na hora que eu me olhar no espelho, eu vou ter um estranhamento pela primeira vez. Depois eu vou me acostumando, tá. Mas há pessoas que, por um problema ou outro da memória, elas se esquecem da própria imagem. Ou elas se esquecem da imagem das outras pessoas, tá. Que é a chamada prósopagnosia. As pessoas que não conhecem, não conseguem mais reconhecer o rosto de outras pessoas. Tá bom? Então uma característica importante da memória é a sua recursividade. É justamente porque a memória é recursiva que nós acreditamos que nós temos uma função cognitiva que nós chamamos de consciência. Tá. Mas a consciência não é nada mais, nada menos, do que a memória trabalhando sobre si mesma. Tá. Depois nós temos a memória sobre o seu conteúdo, sobre o seu aspecto sensorial. Então nós temos uma memória auditiva, eu consigo lembrar de certos sons, eu consigo lembrar a voz do meu pai, consigo lembrar a voz da minha mãe, consigo lembrar a voz dos meus filhos. No meio de uma multidão, eu consigo, né, eu consigo identificar a voz dessas pessoas, tá. Que são, que eu conheço, né, essas vozes que eu conheço e com as quais eu tenho muito mais familiaridade. Depois, eu tenho uma memória visual, eu tenho uma memória tátil, eu tenho uma memória gustativa, tenho uma memória olfativa. Tá. Então nós temos esse tipo de, temos esses, temos esses tipos de memória. Ok? Depois temos uma memória emocional, nós podemos lembrarmos, nós podemos nos lembrar de emoções que nós já tivemos. Quando nós vemos um filme e a pessoa está sentindo algo que nós já sentimos, nós, muitas vezes, entramos em sintonia com essa pessoa, né. E a emoção que ela está sentindo, nós passamos a sentir também assistindo o filme, ou seja, mesmo diante de uma ficção, tá. Aí tem toda a questão a respeito da empatia e tudo mais. Depois nós temos uma memória topográfica, que é a memória dos caminhos. Pode ser que uma memória topográfica, ela, 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 ela associe, né, vários aspectos, vários aspectos da, da, das, das próprias memórias. Por exemplo, aqui tem, aqui quando eu venho de São Paulo pra minha cidade, que é Taubaté, eu sei que eu já estou em Jacarei por causa do cheiro. Lá tem uma fábrica de papel, né, que provoca um cheiro horroroso, né, detestável, e eu sei que eu estou naquela cidade, né, quando eu sinto aquele cheiro. Percebem? É muito louco isso, né, tudo bem que é uma condição, assim, muito peculiar, tá. Mas, mas, de qualquer forma, quando a gente vai levar alguém pra, pra, pra um caminho que a gente já conhece, a gente utiliza quase que aquela memória de reconhecimento, tá, que eu falei agora há pouco, tá, no nome das, das, das formas de evocação, tá. Mas tem gente que esquece caminhos, tem gente que não consegue se lembrar de como fazer determinados tipos de trajetos. Então, nós, a memória do, do, a memória, é, que nos permite nos deslocar de um lugar para o outro, tá, ela também, ela também é um tipo de conteúdo específico que, que vale a pena estar aqui. Pois bem, e aqui nós temos uma memória que eu, que eu coloquei aqui com um certo, assim, cuidado, é o que chamam de memória prospectiva. Então, você vai ver alguns autores chamando de memória prospectiva, é, algo que diz respeito ao futuro. Então, por exemplo, é, no Natal eu vou viajar para a praia, tá, no Natal, no próximo, no próximo Natal eu vou viajar para a praia. É, no ano que vem, meus filhos vão mudar para Belo Horizonte. No ano que vem eu vou fazer 60 anos. Então, são, são declarações, são pensamentos que dizem respeito a algo que ainda não aconteceu, tá. Então, é, ou são, são episódios possíveis de acontecer. Então, na verdade, eu acho que isso é mais uma, é, 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 é mais um planejamento, né, do que uma memória muito diferente em si mesma. Ela varia, né, pelo conteúdo, então, aquilo que eu não fiz, mas vou fazer, que já está planejado, pode ser um conteúdo também. Pode, pode se colocar como um conteúdo, tá, porque eu posso falar assim, ah, eu tenho conteúdos passados, né, tenho conteúdos de coisas que eu vivi, tá, e tenho, é, eu tenho conteúdos memorizados de, 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 de experiências que eu vivi. Em geral é isso, né, quase, falar isso é quase um pleonasmo, porque a memória por si, você deveria ser sempre memória do passado, tá, então fica meio pleonástico, né, meio reducido. É meio redundante falar, que, que a, que a, se eu colocar aqui, né, posso até colocar, talvez, mas pode parecer meio redundante, ou se não parecer redundante, vai ser, eu poderia colocar justamente pra fazer a contrapartida com a memória prospectiva, que é, que é, é, essa memória de declarações, né, ou memória de eventos planejados para um futuro próximo, ou para um futuro distante, tá. Eu tenho 5 anos de idade, mas eu quero ser médico quando eu tiver 25, tá bom, então, você pode falar, ah, isso é um sonho, é um planejamento, tudo bem, né, mas tá na minha memória, tá na memória, né, um planejamento. Então, pode ser que, pode ser que seja pertinente, mas eu coloquei ela numa, uma tinta, assim, bem clarinha, porque eu tenho um pouco de dúvida se, se é o caso dessa memória prospectiva estar aí, tá, porque aí eu poderia criar uma outra forma de classificação, que seria memórias do passado, né, que seria o grande volume, tá, uma outra memória imediata, né, e uma memória prospectiva. Pode ser, pode ser, pode ser, tem que eu coloque isso aí na próxima aula, tá bom? Muito bem, vamos lá, seguindo em frente. Não importa o conteúdo, tá, não importa o conteúdo que nós tivemos aqui agora, que eu apresentei pra vocês. Todas elas poderão ser memórias imediatas, curtas ou de longa duração. Todas elas poderão ser uma memória no estágio neuroelétrico, bioquímico ou celular. Todas elas poderão ser evocadas por reconhecimento, automaticamente ou voluntariamente, tá, isso aqui é o importante aqui. Pois bem, isso aqui não precisa, isso aqui nós já vimos, tá, E assim, portanto, nós vimos os níveis evolutivos, nós classificamos a memória pelos seus níveis evolutivos, depois a natureza ou estágio de formação, depois pela duração, depois pelas formas de evocação, depois pelo seu conteúdo. E com isso nós encerramos essa fase da classificação da memória, e nós vamos, né, e eu. Então, e com isso nós encerramos esse capítulo da classificação da memória, tá. Então, isso aqui que vocês estão vendo é um campo de trabalho, estou trabalhando nisso aqui ainda. Então, à medida que eu ia explicando isso pra vocês, né, eu já gastei muito tempo só pra fazer essas quase 300 transparências, essas quase 300 lâminas. Mas, exatamente à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai elaborando, né. Então, talvez eu acrescente aqui mais duas formas de classificação. Só pra evidenciar que nós temos memórias, podemos classificar as memórias também, 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 pelas suas formas de apreensão. Ou seja, elas estarão aqui, é, é, delimitadas, basicamente, pelos, pelos nossos sentidos, tá. E, eventualmente, eu posso colocar uma memória que surge da combinação de outras memórias, sem a participação direta dos, dos sentidos, tá bom. Depois, eu posso colocar também isso que eu acabei de falar pra vocês, né. Eu posso falar que, no tempo, eu posso ter uma classificação temporal e falar, eu tenho memórias do passado, que são memórias absolutamente numerosas, são as mais numerosas, são elas da sua quase totalidade. Eu tenho essa memória imediata, que é a memória desse instante. E aí vem aquela pergunta, né, quanto dura um instante, né, um segundo, metade de um segundo, tá, que é exatamente essa memória imediata, tá, e eu posso ter essa memória prospectiva também. Então, eu acho que eu vou acrescentar ainda, aqui nessas nossas duas, nessas, nessas cinco formas de classificação, vou acrescentar ainda mais duas formas possíveis de classificação. Muito bem, eu falei que eu ia deixar isso pra depois, mas eu achei melhor fazer esse ajuste aqui na minha apresentação, e, de fato, acrescentar esses dois outros itens, porque eu acho que eles são, que eles são pertinentes, tá. Então, eu acrescentei aqui, ó, nesses tipos de classificação da memória, a, 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 a categoria de formas de, formas de apreensão, tá, e temporalidade. Então, vamos apresentar estas formas de apreensão. De alguma maneira, eu já apresentei pra vocês que nós aprendemos basicamente pelos sentidos. Todas as informações que nós temos, nós aprendemos pelos sentidos. Então, está aqui, ó, então, nós temos uma forma de apreensão direta que se dá pelos sentidos. Então, visual, auditiva, tátil, olfativa, tá, e gustativa. Então, a visão, audição, o tato, o olfato e o paladar, tá bem? Então, aqui não tem, não temos muito o que acrescentar a respeito do, 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 do conteúdo, tá. Quando eu tratei lá com vocês sobre a Ellen Keller, né, apresentei, inclusive, a mesma figurinha aqui, né, mostrei lá a audição sendo fechada, a visão sendo fechada. Então, tudo que nós sabemos do mundo, nos veio pelos sentidos, tá. Ao menos, é... Então, tudo que nós sabemos do mundo, do mundo veio pelos sentidos. Mas, depois que nós aprendemos, aprendemos, internalizamos as coisas do mundo, nós somos capazes, nós somos capazes, de maneira não sensorial e indireta, combinar essas coisas que nós já sabemos. Então, vamos ver aqui um exemplo bastante, bastante paradigmático, né, no campo da música, o Beethoven, na Beethoven. Beethoven, quando ele compôs a nona sinfonia, sua nona sinfonia, ele já estava surdo. Então, ele tinha na sua memória, né, todos os sons, ele sabia, ele sabia combinar todos os sons, e quando eu digo todos os sons, não é só a escala de dó, né, ele sabia os sons de todos os instrumentos de uma orquestra sinfônica. E ali ele conseguiu redigir, redigir toda a sua nona sinfonia, apenas fazendo o quê? Combinando conteúdos musicais que ele já tinha ali, tá bem? Então, é muito comum no âmbito da ciência também, algumas novas descobertas que se dão por combinação de ideias de ramos diferentes. Tá claro? Então, num primeiro momento, diretamente, o conhecimento veio pelos sentidos, tá? Então, num segundo momento, num outro nível, num outro nível, que já é no nível da própria memória, nós conseguimos combinar esses elementos, associar esses elementos, já previamente adquiridos, ok? E produzir coisas novas, tá? Pode ser uma ideia científica, pode ser uma ideia musical. Nesse mesmo momento, nesse mesmo momento, eu posso dizer pra vocês que eu jamais usei as mesmas palavras para explicar tudo que eu expliquei pra vocês durante essas últimas horas. Ou seja, eu já tenho todo esse conhecimento que eu adquiri pelos meus sentidos, pela minha leitura, pela minha presença em sala de aula. Eu, e agora, eu estou combinando as palavras, né? Estou combinando as palavras para apresentar pra vocês o conteúdo desta aula sobre memória. Tá bem? Muito bem. A outra, a outra... Então, eu falei aqui do não sensorial, né? Combinatório. Deixa eu passar pra próxima tela, porque eu coloquei aqui, então, esse não sensorial e combinatório. Então, eu coloquei aqui, ó. Eu posso associar e combinar memórias diferentes entre si e que, pelo menos, uma delas não diga respeito a mim, tá? Porque as que dizem respeito a mim, eu vou colocar aqui nesse quadro da memória recursiva, tá? Do não sensorial e recursivo. Então, aqui, por exemplo, eu dei o exemplo do Beethoven, mas eu posso dar o seguinte exemplo. Olha só, eu fui convidado pra um casamento semana que vem, tá? Tem um casamento semana que vem. E eu preciso ir de smoking. Eu nunca vesti um smoking. Então, eu posso, consigo me imaginar, né? Tenho a memória a respeito de mim, as lembranças a respeito de mim, sei mais ou menos o que é um smoking, e posso me imaginar dentro de um smoking. Ok? Então, eu estou combinando duas informações, tá? Dentro da minha memória. Pronto, estou vendo lá o Rubens vestido de smoking no casamento da semana que vem. Tá claro? Pois bem, posso fazer isso com a música, posso fazer isso com ideias, digamos, científicas e tudo mais. Então, as possibilidades de combinação, elas são gigantescas. Agora, quando eu falo de uma memória recursiva, eu estou falando de memórias que dizem respeito exclusivamente a mim. Quando eu combino, pelo menos duas lembranças, pelo menos duas memórias, no sentido de conteúdo, que dizem respeito a mim. Então, veja só, e que dizem respeito a conteúdos autobiográficos, tá? Então, olha só, eu tenho memórias de mim. Então, eu sei coisas sobre mim. Obviamente, eu sei qual que é o meu peso, eu sei qual que é a minha altura, tá? E eu sei que eu tenho memórias de mim. Então, alguém pode falar assim pra mim, Rubens, você vai no médico hoje? Vou. Está levando seus documentos? Está levando a sua carteirinha do plano de saúde? Estou levando. Você está levando as anotações sobre seu peso e altura? Eu não preciso de nada anotado, eu sei essas informações sobre mim. Então, eu sei que eu sei essas informações sobre mim. Então, a memória, ela tem essa capacidade, tá? De lembrar de coisas sobre você mesmo. E fazer com que você lembre que você é capaz de lembrar. Então, eu não preciso levar nada anotado a respeito de mim, tá? Se eu souber dessas coisas que alguém, um dia, uma hora, pode vir a perguntar a respeito de mim. Então, é esse aspecto da reflexividade da própria memória que dá origem ao que nós chamamos de consciência. E que nós acreditamos que seja algo diferente. E por que nós somos capazes de refletir sobre nós mesmos? E por que nós somos capazes de ter memórias sobre as nossas próprias memórias? Nós criamos essa coisa chamada consciência. Nós achamos que a consciência é uma função cognitiva diferente da memória. E não é. Não é. E aí nós atribuímos à própria consciência esse aspecto reflexivo, esse aspecto recursivo, essa autoreflexividade, essa capacidade da consciência desdobrar-se sobre si mesma. Mas não é a consciência que faz isso. Na verdade, quem faz isso é a memória. Nós não precisamos de uma outra instância chamada consciência para perceber que quem desdobra-se sobre si mesma é a própria memória. Bom, então, aqui eu toco no coração, no coração do problema do texto que eu estou escrevendo, que é justamente teoria unificada da memória, da consciência e da aprendizagem. Quando eu digo que a consciência é apenas uma hiposta, é uma criação nossa, uma fantasia nossa. Então, os neurocientistas podem procurar a consciência onde quiser. Eles não vão achar. Porque a única coisa que nós temos para ser achada dentro do nosso cérebro são as nossas memórias. E a consciência diz respeito às memórias que nós temos sobre nós mesmos e às lembranças das memórias que nós temos sobre nós mesmos. Ou seja, memória de memória. Eu sei que aqui já ficou um pouco mais filosófico, mas é a minha praia. Eu sou formado em filosofia e esse é um problema bastante desafiante e sedutor. Pois bem, agora nós vamos para aquele outro aspecto da temporalidade. Então, uma outra forma de classificar a memória a partir da temporalidade. Então, está aqui. Aqui eu ainda tenho uma dúvida se esse aspecto da temporalidade não deve ser colocado aqui dentro do conteúdo. Lá dentro do conteúdo tem um aspecto temporal. Eu coloquei lá. Nós temos memórias que são numéricas e memórias que são temporais. Que são as memórias que dizem respeito, por exemplo, à nossa capacidade de nos organizar no tempo. Então, eu combino os números com os dias. Primeiro dia da semana, o segundo dia da semana. A segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado e domingo. Os dias do mês. A duração dos anos. A minha idade. A duração das horas. Hoje eu tenho um compromisso às 19 horas. Então, nós temos ali memórias que são temporais, em função da combinação que nós fazemos entre números, ou seja, a nossa capacidade de contar e os números, e os eventos que decorrem, por exemplo, da rotação da Terra, da translação da Terra, da sucessão de estações. Bom, aqui é outro aspecto. Aqui, quando eu digo de temporalidade aqui, eu estou dizendo a respeito do conteúdo das memórias. Então, vejam só. Parece que é até um pleonasmo. Por quê? A maioria das memórias que nós temos, de fato, são memórias do passado. Então, falar memórias passadas pode parecer um pleonasmo. Memórias passadas aqui não tem nada a ver com memórias de vidas passadas. Não tem nada disso, ok? Não tem nada desse espiritualismo. Não tem nada disso, não. É memórias que são anteriores ao dia de hoje. Que são anteriores a esse instante em que nós nos encontramos. Então, eu tenho memórias do meu primeiro dia que eu fui para a escola. Eu tenho memórias de algumas vezes que eu andei de avião. Eu tenho memórias de um acidente de carro. Eu tenho memórias de um prêmio que eu ganhei na quermesse. Então, eu tenho memórias cujos conteúdos são conteúdos passados. Tá bom? Agora, nós temos essa memória que a gente está usando agora. Que é uma memória imediata. Que nós já falamos dela também aqui do ponto de vista do estágio da sua formação. Que é uma memória neuroelétrica. Que é uma memória lábio, fugaz, efêmera. Que se desvanece, que decai muito rapidamente. Que se degrada muito rapidamente. Então, temos essa memória que eu e você estamos usando agora. Eu estou usando para falar com você. E você está usando para me compreender. Eu poderia falar aí também, mudar o nome e falar de memória presente. Que é a memória desse instante. Vou colocar aí depois. Vou colocar agora aqui. Isso aqui a gente está criando agora, para falar a verdade. Memória presente. É uma forma, portanto, possível de classificar. A memória presente é a memória imediata. É a memória de trabalho. É a memória operacional. E talvez seja a mesma coisa que eu disse lá do Stanislas Deane. The Global Workspace. A área de trabalho global. O espaço de trabalho global. Muito bem. Aqui é essa memória imediata. Essa memória presente que nós estamos usando nesse mesmo instante. E as memórias prospectivas são memórias que dizem respeito a um planejamento futuro. A coisas que ainda estão para acontecer. Então, veja só. Ontem, ontem, eu falei para os meus irmãos, para a minha mãe, para os meus filhos, para a minha família, que no ano que vem, eu vou mudar para a praia. Então, olha só. Nesse momento, eu estou me reportando a uma lembrança de ontem. Ontem eu tive uma reunião familiar. E eu falei que eu vou mudar para a praia no ano que vem. Então, no ano que vem, eu vou fazer uma viagem. No ano que vem, eu vou fazer uma mudança. Então, eu tenho aqui duas memórias, duas informações quadunadas, né? Duas informações associadas que eu estou passando para vocês agora. Que ontem eu tive uma reunião com a minha família e foi ontem. Então, é uma memória passada. Cujo conteúdo diz respeito a algo que eu vou fazer no futuro. Então, do ponto de vista neurobiológico, falar que eu tenho um plano para viajar ano que vem e morar na praia, ou que eu tenho um plano para mudar de emprego no ano que vem, ou que eu tenho um compromisso amanhã, Então, do ponto de vista neurobiológico, ela não muda nada. Ela tem lá, é uma memória constituída por uma rede neural, por um conjunto de sinapses, por um conjunto de neurônios, por neurotransmissores e tudo mais. Então, o que varia, o que se altera, é esse conteúdo prospectivo. É esse conteúdo prospectivo. Então, eu tenho aqui até mesmo algumas reservas com relação a esse tipo de classificação da memória prospectiva. Mas há autores que usam essa classificação, essa etiqueta, essa rubrica para esse tipo de memória. É por isso que eu digo para vocês que talvez esse aspecto da temporalidade possa estar também dentro do conteúdo, sendo apenas uma divisão, uma ramificação do conteúdo. Mas, aqui tem esse problema dessa memória presente, dessa memória imediata, que é essa memória fugaz, que por si mesma, ela não tem conteúdo nenhum. Por quê? Porque ela é atualizada a todo instante. As memórias passadas são fixas, porque elas já aconteceram e dizem respeito ao passado. As memórias futuras, então é fixo, está decidido que eu vou mudar para a praia. Mas posso não mudar. Posso não mudar. E no ano que vem, essa memória que era passada, que era um plano para mudar para a praia, ela pode, digamos, se desfazer. Ela pode não se efetivar. Tá bom? Muito bem. Então, agora, nós damos por encerrada, de verdade, essa etapa da classificação das formas de memória. Tá bom? E vamos para... E vamos para... E vamos para os usos da memória. Mas, de qualquer forma, é interessante nós fazermos uma pequena revisão para fortalecer isso aqui. Esses tipos de classificação da memória aconteceu algo inusitado aqui. Nós começamos com 5 e acabamos com 7. Então, níveis evolutivos, natureza ou estágio de formação, formas de apreensão, formas de vocação, temporalidade, duração e conteúdo. Sendo que, aqui, na natureza ou estágios de formação e duração, há um paralelismo. Lembram disso? A memória imediata. A memória imediata, aqui, no ponto de vista da duração, ela é essa memória neuroelétrica. A memória, aqui, de curta duração, é uma memória bioquímica. E aqui, a memória de longo prazo é uma memória celular ou anatômica. Então, aqui, há uma espécie de paralelismo entre elas. E esse paralelismo eu coloquei aqui nessa tela, para mostrar que elas estão profundamente relacionadas aqui. Elas estão sob duas rubricas diferentes, mas elas estão relacionadas. Então, eu só quero repetir, porque eu acho que esse quadro aqui é um quadro importante. Tá bem? Memória imediata e neuroelétrica, memória de curto prazo bioquímica, memória de longo prazo celular ou anatômica. E agora nós caminhamos para o momento mais importante da nossa aula, mais importante da nossa aula, que é o momento em que eu apresento os desdobramentos possíveis da memória e os usos possíveis da memória. Então, o núcleo desta apresentação está nas ideias que saem agora. A memória é a única função cerebral existente. Isso aqui mexe com muita gente, mexe com toda a psicologia cognitiva, que trabalha com uma multiplicidade de funções cognitivas distintas. Então, há pessoas que estudam só a inteligência, há pessoas que estudam só a nossa capacidade de decidir, há pessoas que estudam só a nossa imaginação, há pessoas que estudam só a nossa criatividade. Há livros e livros e livros e livros sobre cada um desses aspectos. E a memória fica escondida. A memória parece que é só uma espécie de empregada ou de escrava, uma função escrava, que alimenta todas essas funções cognitivas. E eu estou aqui dizendo, cumprindo o que eu disse que faria lá no começo da nossa apresentação. Eu sei que isso pode parecer um pouco arrogante, mas eu estou fazendo uma espécie de revolução copernicana no sentido de que eu estou dizendo que a memória é a função central. Na verdade, ela nem é central, ela é a única função. Ela é a nossa única função cerebral. Tudo que nós chamamos de mente não é outra coisa, senão a memória funcionando de forma coerente, de forma eficiente. Então, é a matéria-prima de toda a nossa vida mental. Então, eu nem gosto da forma como eu elaborei essa frase, dizendo que é matéria-prima da nossa vida mental, porque parece que a mente é algo diferente da memória. E não, há uma sinonímia. E que como nós estamos acostumados a falar dessa forma, ah, eu trouxe para a minha consciência, ah, isso aqui é muito mental, como nós temos essas palavras no nosso vocabulário cotidiano, em certos momentos a gente se pega utilizando essas estruturas que já estão aí, tá bem? Mas, do ponto de vista cognitivo, conhecer não é outra coisa, senão ser capaz de recuperar ou de evocar as suas memórias, as suas lembranças. Então, é a matriz de toda a nossa vida mental. Nossa vida mental é o fluxo contínuo de nossas memórias em trabalho constante. A memória é onipresente na vida dos seres vivos, inclusive dos seres humanos. Inclusive dos seres humanos. Ou seja, não é um privilégio nosso. E aí vem as várias faces da memória. Aqui eu gosto da expressão, os vários usos da memória. Lá atrás, lá no começo dessa aula, eu falei assim, ó, os vários usos da palavra-memória. Naquela sessão que eu chamei de a polissemia da memória. Então, eu falei usos da palavra-memória. Agora, eu estou falando de usos da mesma, da função. Agora, eu estou falando de usos da função. Que função? Da memória. Então, a nossa função cerebral exclusiva é a memória. E é por meio da memória, por meio da memória, tá? Que nós conseguimos ter todo, todas essas outras funções. Então, seja a vida, a consciência, o tempo, a inteligência, a imaginação, o livre-arbítrio, o pensamento, o raciocínio lógico, a linguagem, a atenção, a criatividade, o talento musical, o talento corporal. Então, aqui, ó, os vários usos possíveis da memória. Pus em vermelho aqui, pra deixar bem exagerado mesmo, tá? Então, aqui, atenção, a consciência, a tempo, a inteligência, a imaginação, livre-arbítrio, o pensamento, o raciocínio lógico, o talento musical, a linguagem, o talento corporal, a criatividade e a própria vida como sendo algo que só é possível quando se tem uma organização molecular mínima que seja capaz de ter uma certa permanência, uma certa duração e a capacidade de replicação e de reprodução, tá? Então, aqui começa essa parte que é a parte final. Nós, de fato, já estamos indo pro final da nossa apresentação, tá? Não obstante, ela tenha ficado muito longa. Mas eu falei que eu não estava preocupado com isso, não estava preocupado com isso. Mas, é aqui que eu vou apresentar agora, portanto, o núcleo e o que age, talvez, mais inovador nessa minha apresentação, nessa minha forma de compreender a memória, tá? Então, memória e vida. Nossa compreensão normal é que algumas formas de vida possuem memória, tá? E a memória é uma função, entre outras funções, realizadas exclusivamente pelo nosso cérebro. Então, essa é a nossa compreensão normal, tá? Vida e o que tem vida, alguns dos seres vivos, nós achamos que tem memória. Então, eu estou dizendo que é o contrário. Eu estou dizendo que a memória é anterior à própria vida. A memória é a memória em todas as nossas células. Todo celular, toda célula, a memória em todas as nossas células. Já falei isso quando tratei de forma rápida, né? A questão do DNA, da nossa memória genética. Quando eu apresentei a sessão sobre a classificação dos tipos de memória, eu falei dos níveis evolutivos, né? E lá eu falei de memória biogenética, biogenética, genética, tá? Pessoal, neuronal e cultural ou social. Então, toda célula de qualquer ser vivo é um complexo mnemônico. Justamente por causa da nossa herança genética, da nossa memória genética. Muito provavelmente, muito provavelmente, a memória é anterior à vida. A memória é a condição sine qua non para a ocorrência da vida como a conhecemos hoje.